Santa Catarina, o Brasil e o mundo experimentam uma onda de crimes violentos, muitos deles nas unidades de ensino. Para enfrentar este problema, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina criou o Integra para apresentar caminhos e soluções que aproximam a escola da sociedade e atuem na prevenção para a erradicação da violência escolar. Vem aí, Escola Acolhedora. Uma série feita a partir de bons exemplos. Aguarde! Legenda Adriana Zanotto